Uma vez que o sucesso incomoda Mas não pode te fazer esquecer de onde vens Quando ele é jogado Sem o gêmeo Sem o gêmeo Sem o gêmeo Sem o gêmeo Sem a gente a frente nós tamo a ver Então não adianta fui competir Se a tua cama te traiu não é comigo É porque pra ser da multa não serviu No não ficamos a 30 minutos Procura saber o que ela seguiu Como é que ela não vai te trair Se você nunca deu o que ela pediu Pra tua magia é gostosa Mas você na cama dois minutos se viu Canta meu bem louco Ela gosta de uma boa rodadinha Métro com a comboia Por isso que a dama tá sempre na linha E se ela pedir É claro que vamos pagar Querem competir Mas não tamo a conseguir O cachê Vou sair da magosta Por isso tamo extrair Vamos lá xê Nós que somos bons Também sou tamo a inundir O cachê Nós somos gostosos Por isso tamo a seguir Vamos lá xê Podem vir O que? Vocês não vão conseguir Vamos lá xê Podem vir O que? Vocês não vão conseguir Vamos lá xê Podem vir O que? Vocês não vão conseguir Vamos lá xê Podem vir O que? Vocês não vão conseguir Vamos lá xê Tanta adrena em esse esquema Mulherada tá a pedir Bem pausado com meus tropas E elas só querem seguir Sai da frente estamos a vir Então não adianta seguir Sai da frente estamos a vir Então não adianta seguir Quatro anos de investimento E a tanta arma perda E eu não vou facilitar Ela gostou desse preso Tomei com carinhoso e velho Por isso ela tá me amá Na cabeça condizendo o tênis La moça no peito Não sei como ela não amá Ela ficou toda atrapalhada Diz que no meu mãe E ela que a baila tropa Deterentos nos temo e te sobra Por isso é que o boy Que a decidiu nos apostar A frase é do dia E se ela pedir É claro que vamos pagar É claro que vamos pagar Querem competir Mas não tamo a conseguir O cachê Vou sair da má Gosta por isso tamo estranho Vamos lá Nós que somos bons Também só tamo erudir O cachê Nós somos gostoso Por isso tamo em segue Vamos lá Podem vir O cã Vocês não vão conseguir Podem vir Vocês não vão conseguir Podem vir Vocês não vão conseguir Podem vir Vocês não vão conseguir Vamos lá Não cheia muito esse dia Podem vir Podem vir A CIDADE NO BRASIL